Você sabe quais são os cuidados que devem ser tomados com a água dentro de um serviço de alimentação? Sabemos que a água é um dos itens principais, não só para a higienização do estabelecimento, mas também para a higiene dos colaboradores e para o preparo de muitos alimentos. Ter cuidado com a água é essencial para evitar contaminações. Ela é um elemento extremamente importante e pode sim ser veículo de contaminação quando não é dado devido cuidado a ela. Eu sou a Maura Vale e estamos aqui com a nossa série RDC 216, onde a gente estuda um pouquinho dessa legislação para saber como aplicá-la no nosso dia a dia dentro dos restaurantes, lanchonetes e padarias onde você atua. Tem dúvidas sobre essa legislação? Deixa aqui embaixo nos comentários e vem comigo para a gente falar de abastecimento de água. Se você deseja aprender mais sobre a RDC 216, entender essa legislação com profundidade e aplicá-la dentro do estabelecimento onde você atua, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu curso online RDC 216, onde você vai aprender com profundidade a entender e interpretar essa legislação e aplicá-la dentro do estabelecimento que você atua. Então, confere aqui embaixo no link da descrição, certo? Vamos falar de abastecimento de água? Então, vem comigo na tela para entender isso certinho aqui na RDC 216. Esse é o item 4.4 da RDC 216 que fala, então, de abastecimento de água. Vamos lá! Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos. Quando utilizada a solução alternativa de abastecimento de água, a potabilidade deve ser atestada semestralmente, mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação específica, tá? Então, aqui está dizendo que sempre deve ser usada água potável na manipulação de alimentos, mas também tudo que tem contato direto com o alimento. Então, na higienização de equipamentos, de utensílios, de bancadas e até mesmo do ambiente, que pode ser um contaminante também nos alimentos. Então, muito cuidado com o uso da água. Fontes alternativas de água devem, então, ser atestadas mediante análise laboratorial, tá? Tem que ser coletada uma amostra enviada para o laboratório. O laboratório vai dizer se essa água realmente está apropriada para manipulação de alimentos. O gelo para a utilização em alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido em condição higiênico-sanitária, que evite sua contaminação. Então, aqui também é um cuidado na produção de gelo para que ele não seja um contaminante de bebidas ou demais preparos, tá? O vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou com superfícies que entram em contato com alimentos, deve ser produzido a partir de água potável. Não pode representar fonte de contaminação. Então, uso a água tem que ser potável, essa é a regra, tá? E aí, aqui falando um pouquinho do reservatório de água, que também pode ser um contaminante se não for cuidado adequadamente. O reservatório de água deve ser edificado ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, conforme a exalação específica. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, dentre outros defeitos em adequado estado de higiene e conservação. Devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantido os registros dessa operação. Então, o reservatório deve proteger a água de qualquer tipo de contaminação. Então, ele não pode estar trincado, não pode estar vazando, ele tem que estar tampado, porque é ele que conserva a qualidade dessa água, certo? E deve ser higienizado a cada seis meses, para que possa, mais uma vez, reforçar o cuidado e a proteção dessa água, da potabilidade dessa água, certo? Quando a gente fala de água, todo cuidado é pouco. Então, atenção aí, com cuidado com a potabilidade da água que você usa no estabelecimento, que você atua independente da operação. A água tem que ser de qualidade, certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Então, não fique de fora das novidades do canal. Até lá!